Música Muito bom dia agronegócio, terça-feira dia 6 de agosto de 2024, a gente vai dando andamento na semana. Eu sou Letícia Guimarães, eu sou aquela que geralmente estou nos bastidores conversando com vocês pelo chat aqui no Bom Dia Agronegócio, enquanto a Carlinha Mendes está aqui ocupando a bancada e trazendo as informações para vocês. Ontem a Carlinha estava no congresso da BAG lá em São Paulo, inclusive eu vou deixar aqui para vocês no chat o link com materiais que a Carlinha produziu diretamente lá do evento. É uma página dedicada a esse evento, inclusive vai ficar ali concentrado, os materiais que ela produziu por lá no congresso da BAG vão ficar concentrados ali. E hoje a Carlinha vai no congresso da ANDAV, da Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários. Então outro evento que também vai ter uma página dedicada dentro do site do Notícias Agrícolas, que você vai poder conferir todos os conteúdos que a Carlinha produziu por lá. Amanhã ela já está de volta aqui na bancada do Bom Dia Agronegócio, então também para matar a saudade de vocês e vocês matarem as saudades dela. E vamos entender um pouquinho o que a gente tem de destaque no dia de hoje, nessa terça-feira. A gente vai falar um pouco sobre audiência no Supremo Tribunal Federal, no STF, a respeito da isenção tributária na questão dos defensivos agrícolas. Essa audiência foi remarcada mais para o final do ano. Vamos falar também sobre o andamento da colheita do milho no Brasil. Vamos falar sobre a questão do café, um anúncio feito pela Cochupé a respeito da quebra na safra desse ano de 2024 em comparação ao ano de 2023. Vamos falar sobre preços do trigo e também sobre a questão do mercado sucroenergético. Vamos ver como que está a questão dos preços do açúcar versus o preço do etanol. Como que está aí esse balanço entre esses dois produtos, então, do complexo sucroenergético. Mas, antes de qualquer coisa, a gente vai para a nossa rodada de preços. E dando início, portanto, a nossa rodada de preços, eu vou dar aquela atualizada aqui na nossa página do Notícias Agrícolas para a gente ter, então, aqui a nossa tabelinha bem atualizada com dados fresquinhos para vocês. E a gente vê a soja trabalhando aqui, ó, no negativo, agora caindo 1,12%, valendo 10,18 dólares por bushel, perdão. O milho em Chicago também cai, mas cai menos, cai 0,39%, valendo 4,04 dólares por bushel. Então, o trigo cai 0,17%, bem pouquinho. Já o café, ele sobe 4,39%. O açúcar, ele tem uma tímida queda de 0,11% em Nova York. E o algodão, ele tem uma queda de 0,30%. Quando a gente olha, portanto, agora para outras commodities, quando a gente olha, por exemplo, para o petróleo WTI e para o Brent, que são os pais, né, o petróleo, os pais e as mães, né, das commodities, o petróleo Brent, ele trabalha em campo positivo nesse momento, subindo 0,71%. O WTI, ele trabalha também no positivo, subindo 0,85%. O Brent, ele está valendo 76,89 dólares o barril e o WTI 73,59 o barril. O ouro, a gente vê também trabalhando em campo positivo, subindo 0,33%. E a gente vai agora dar uma passadinha pelos mercados asiáticos, informações da Agriinvest Commodities. E o destaque aqui, que é trazido pelo Eduardo Vanin, da Agriinvest, é que a questão da demanda da China continua dividida. Então, vejam só o que o Eduardo Vanin traz no comentário da manhã dele. Ontem a soja subiu forte e hoje voltou a cair, como a gente comentou agora, nesse comecinho da manhã. Se o contrato de setembro de 2024 fechasse agora a 10,23 dólares por bushel, confirmaria um novo topo. Está abaixo do fechamento de sexta-feira passada. As condições das lavouras subiram um ponto percentual. Lembrando que ontem houve uma divulgação do USDA, do US, do Departamento Norte-Americano de Agricultura, a respeito das condições das lavouras. Então, vejam só, subiu um ponto percentual a condição das lavouras nos Estados Unidos. O esperado era de queda de um ponto. Iowa, Illinois e Indiana continuam acima dos 70% de condições boas e excelentes. Vai ser uma safra cheia, mesmo com agosto mais quente e mais seco. As condições do milho também permanecem boas nos principais estados norte-americanos. Na Argentina e no Brasil, a relação entre o flat price da soja e do milho continua favorecendo o crescimento do farmer selling do milho. Os prêmios do milho subiram para os embarques de setembro e dezembro em relação ao contrato 24 e caiu 2,7% em Chicago no início de julho para 2,57% hoje. Além disso, os prêmios do milho subiram 30 centavos de dólar nas origens. O resultado é que no FOB, no interior, a relação também caiu e bem antes do ano passado, no período bem antecipadamente em relação ao ano passado. No Mato Grosso, a relação no ano passado estava em 3,35. Então, essas são as informações que a gente tem neste momento na nossa rodada de preços. São 8 horas e 5 minutos, horário de Brasília. A gente vai agora para os nossos destaques da semana, as nossas notícias, perdão, as nossas notícias do dia. E a gente começa, então, trazendo informações a respeito de uma audiência no Supremo Tribunal Federal, o STF, a respeito da isenção tributária na questão dos defensivos agrícolas. Essa audiência foi agendada para o dia 5 de novembro. A gente trouxe as informações diretamente do STF para o site do Notícias Agrícolas. Vocês podem conferir na íntegra lá, mas a gente destrincha aqui também. Então, é o seguinte, o STF marcou para o dia 5 de novembro, às 9 horas e 30 minutos, horário de Brasília, uma audiência pública sobre a desoneração tributária de IPI e ICMS para os defensivos agrícolas. As informações vão subsidiar o julgamento de uma ação do PSOL contra as regras do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, que reduzem em 60% da base de cálculo do ICMS sobre os defensivos e da lei que isenta alguns desses produtos do IPI. As entidades que quiserem participar da audiência pública, elas podem se manifestar até dia 18 de setembro. Em junho, o relator Edson Fachin suspendeu esse julgamento da ação e decidiu realizar uma audiência pública para debater esse tema. Para o ministro, o assunto, abre aspas para o Fachin, demanda abordagem técnica e interdisciplinar da matéria atenta às nuances das repercussões práticas e econômicas que o tratamento fiscal tributário pode acarretar. Inclusive, no site do Notícias Agrícolas, você tem a íntegra do despacho, o linkzinho que te leva direto para o site do STF para ler com mais detalhes essas informações. Mas é isso, a gente tem ali então para novembro a data dessa audiência pública para discussão desse tema da isenção dos defensivos agrícolas e até 18 de setembro agora é possível que as entidades se manifestem, então, que se inscrevam a partir de um e-mail que está também nessa matéria do Notícias Agrícolas. Eu vou até deixar aqui também para vocês o link. Vamos lá, vamos colocar aqui nos comentários. O link para vocês, para quem puder, para as entidades que quiserem se inscrever, o e-mail está nessa matéria aqui do STF que vocês podem então fazer a inscrição às entidades para poderem participar dessa audiência pública que vai ocorrer no mês de novembro. Virando a nossa chavinha, vamos falar um pouco a respeito do mercado de milho. Vamos falar sobre colheita, então, a AG Rural, ela estimou ontem que a colheita da safrinha de milho atingiu 95% da área do centro-sul do Brasil. E aí a gente vai também destrinchar esses números com vocês, né? A colheita da safrinha 2024, segundo a consultoria AG Rural, ela chegou na última quinta-feira, dia 1º de agosto, que foi esse levantamento, são feitos os cálculos e aí esses números são divulgados. Chegou, então, portanto, a 95% da área cultivada já acolhida no centro-sul do Brasil, contra 91% uma semana antes. E aí, se a gente compara com o mesmo período do ano anterior, né? Se a gente pegar 1º de agosto desse ano de 2024 com 1º de agosto do ano passado, 1º de agosto agora a gente tem 95% da área acolhida. 1º de agosto de 2023 a gente tinha, segundo a AG Rural, 64% da área acolhida. Levantamentos, portanto, da AG Rural. Os trabalhos estão virtualmente encerrados em Mato Grosso, onde a produtividade média superou a expectativa inicial, graças ao clima predominantemente favorável ao longo da safra. Nos demais estados, a colheita está muito próxima do fim, segundo a AG Rural, com boas produtividades na maior parte de Goiás, mas rendimentos mais baixos, por exemplo, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, e isso por causa da irregularidade nas chuvas e também da questão do calor e do desenvolvimento que afetou o desenvolvimento das lavouras. A região com mais milho ainda por colher é a região norte do Paraná, na qual o avanço das máquinas segue confirmando as perdas causadas pelos problemas climáticos. E claro, você aí que nos acompanha pelo Bom Dia Agronegócio está mais do que convidado para também acompanhar a nossa programação ao longo do dia aqui no Notícias Agrícolas. Lembrando a você que a gente tem um quadro aqui no Notícias chamado Realidades da Safra. Todos os dias a gente entrevista, pelo menos uma ou duas vezes ao dia, alguma liderança, seja de sindicato rural, de apro-soja ou algum produtor rural de regiões de norte a sul, de leste a oeste aqui do Brasil, para falar das condições das lavouras naquele município ou naquela região, naquele estado, seja de milho, seja de algum cultivo de inverno, enfim. A gente traz a realidade daquela localidade para vocês, né? Então, para a gente mostrar para o Brasil esse Brasilzão que produz. Então, também fiquem ligados na nossa programação ao longo do dia aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? E agora a gente fala um pouquinho sobre café. A Cochupé, ela trouxe informação ontem de que há uma quebra na safra de café em 2024, referente ao ano de 2023, quando a gente faz esse comparativo, e que os recebimentos nesse ano de 2024 devem ser menores. E essas informações partem da agência Reuters Internacional de Notícias. Então, vamos lá. A Cochupé, que é a maior cooperativa de cafeicultores do Brasil, ela deve ver uma quebra de safra na sua área de atuação nesse ano de 2024, em comparação com o ano passado, diferente de um aumento que era esperado anteriormente, né? E isso vai impactar as entregas de grãos de café por parte dos cooperados, segundo o presidente da Cochupé, Dícia Reuters, né? O seu Carlos Augusto Rodrigues de Mello. E com a colheita caminhando na reta final, o seu Carlos Augusto afirmou, ainda para os jornalistas da Reuters, que as exportações esperadas para este ano não serão afetadas pela safra menor, já que os produtores têm realizado vendas nos momentos de altas de mercado, utilizando os seus estoques. A Cochupé também é a maior exportadora de café do Brasil, vale a pena apontuar isso também. Abre aspas para o seu Carlos Augusto, perdão, durante a entrevista aos repórteres da Reuters. A safra atual está praticamente consolidada. A princípio, eu dizia que ela seria uma safra muito parecida com a anterior, com 2023, e até mais, eu dizia que teríamos um acréscimo por volta de 8%. Para nossa surpresa, por conta desse clima, ela continua sendo parecida com a de 2023. Só que, acreditamos que ela será menor que a safra passada. Então, essa informação do seu Carlos Augusto, que inclusive estava ontem também presente no Congresso da ABAG, evento que a Carlinha Mendes também estava presente. E o seu Carlos Augusto, ele continua que não vai crescer na área da Cochupé, ele se referindo ao sul de Minas, Cerrado Mineiro e parte de São Paulo, regiões onde a Cochupé atua e que são mais importantes produtoras do café arábica no país. Ele lembrou também que a cooperativa esperava receber, nesse ano de 2024, cerca de 7 milhões de sacas de 60 quilos de café, incluindo o produto originado de produtores não cooperados, o que seria um aumento de 7,7% no comparativo com o ano passado. Mas vai haver uma quebra e essa inversão é uma questão que se deve trazer em destaque. E isso é a questão do clima, né? Então, se deve muito a essa questão da estiagem nas regiões produtoras, a essa questão do clima mais quente. Então, a gente traz essas informações para vocês aqui no Notícias Agrícolas e com um pouco mais de detalhes que vocês podem conferir tudo aqui com a gente. Agora, nós falamos um pouco sobre trigo, informações que partem do CPEA, a gente vê o seguinte, que a média real no Rio Grande do Sul é a maior desde dezembro de 2022. Vamos conferir, então, o que o CPEA tem a dizer a respeito da amarração ali, né? No final do mês de julho, né? Como que foi o caminhar do mercado do trigo. O CPEA sempre trazendo análises, né? Consolidando ali como que foi o andamento ao longo de um mês, ao longo de um período, né? E fazendo comparações e trazendo ali dados. Então, vamos lá. Os preços do trigo subiram expressivamente em julho, sobretudo no Rio Grande do Sul, estado que registrou a maior média mensal desde dezembro de 2022. Em termos reais, né? IGPDI de junho de 2024. E segundo os pesquisadores do CPEA, esse cenário se deve ao baixo excedente do cereal de boa qualidade e a menor umidade do solo durante grande parte do mês. Porém, o movimento de alta foi interrompido na última semana diante das chuvas nas áreas produtoras no Rio Grande do Sul. O preço médio do trigo no Rio Grande do Sul foi de R$ 1.468,41 a tonelada ao longo do mês de julho, superando em 3,3% o mês de junho. E quando a gente compara com o julho do ano passado, o preço é maior em 8,3%. Então, a gente vê esse cenário na comparação julho com junho desse ano e julho com julho do ano passado. E agora também a gente vira a nossa chave e traz mais informações do CPEA, mas dessa vez no setor sucroenergético. A gente tem aqui dois paralelos, né? O mercado do açúcar e o mercado do etanol. E a gente traz essa combinação de informações para vocês. Então, o que a gente tem? No caso do açúcar, baixa liquidez no mercado e preços em leve queda. E no caso do etanol, a gente tem vendas que ultrapassam 10 milhões de litros e o etanol hidratado voltando a subir. Então, começando a falar sobre o açúcar. A liquidez no spot para o mercado do açúcar cristal branco em São Paulo, ela foi baixa na última semana. Segundo pesquisadores do CPEA, usinas continuam ofertando pouco produto, especialmente do tipo Icunsa 150, que tem sido direcionado em maior quantidade para exportação. A demanda, por sua vez, não apresenta sinais de aquecimento. Muitos compradores afirmam que tem estoques suficientes, o que acaba reduzindo a necessidade de aquisições volumosas, ainda conforme os pesquisadores do CPEA. Entre 29 de julho e 2 de agosto, a média do indicador CPEA Exalc Coricunsa de 130 a 180 foi de R$ 132,78 a saca de 50 quilos, pequena queda de 0,19% frente ao período anterior. Em relação às exportações brasileiras de açúcar, já foram embarcadas 19,946 milhões de toneladas de janeiro a julho deste ano, o que significa, quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, um aumento de 40,7% no volume e são dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SESECS. E aí, quando a gente olha para o ladinho do etanol, que a gente vê ali o etanol e o açúcar andando pari-passo juntos, as vendas do etanol segundo o CPEA ultrapassam 100 milhões de litros e o hidratado voltou a subir no mercado paulista na semana passada. A média do indicador CPEA Exalc foi de R$ 2,60 o litro. Isso aí, a gente vê o preço líquido de ICMS e PIS-COFINS, uma alta de 1,39% frente ao período anterior. E segundo pesquisadores do CPEA, além de vendedores se manterem firmes, compradores adquiriram maiores volumes desse biocombustível, abastecendo-se para a volta às aulas escolares. Tradicionalmente, a demanda tende a se aquecer nessa época. Conforme os dados do CPEA, entre 29 de julho e 2 de agosto, a quantidade de etanol hidratado negociada no estado de São Paulo ultrapassou 100 milhões de litros, que é o segundo maior volume da temporada 2024-2025. O recorde, para a gente ter aqui um nível de comparação, o recorde foi na semana de 12 de abril desse ano. E no acumulado do ciclo atual, de 1º de abril a 3 de agosto, o crescimento é de 113,5% em relação ao mesmo período do ano passado. E conforme os pesquisadores do CPEA explicam, essa sequência de vendas aquecidas do etanol hidratado na ponta varejista e valores bastante competitivos frente à gasolina, elas têm contribuído para aumentos no segmento produtor. Ou seja, as indústrias sucro-alcooleiras vão ali se posicionando mais ao lado do etanol do que ao lado do açúcar. E nesse momento são 8 horas e 20 minutos em ponto. A gente vai para o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso quadro de entrevistas. Quando a luz do dia chega, a gente já está indo, botando o pé na terra e a mão na massa. Alguns dizem que é uma escolha, mas eu acredito que seja uma vocação mesmo. E modéstia à parte, a gente faz bem o que faz. Mas é justamente quando a gente sabe bem o que fazer, quando domina o assunto, que o trabalho manual pode entrar no automático. E aí detalhes escapam da nossa atenção. E a nossa intenção é justamente iluminar essas possibilidades. Deixe intervalos entre as cercas de arames localizadas sob a rede elétrica. Não toquem animais que levaram choque. São pequenos cuidados que evitam acidentes e salvam vidas. Dessa forma, no final do dia você pode voltar tranquilamente para os braços de quem te ama. Uma campanha energiza e aprossoja. Prepare-se para a campanha de descontos mais esperada do ano. Chegou o Balcão do Agro da Copla Cana. De 29 de julho a 3 de agosto em todas as unidades da cooperativa. Preços mais baixos do ano e condições de pagamento imbatíveis. Não perca a chance de garantir insumos e máquinas agrícolas, linha de ferramentas, jardinagem, piscina, pet e automotiva. Consulte a unidade mais próxima de você em www.coplacana.com.br. Balcão do Agro Copla Cana 2024. De 29 de julho a 3 de agosto. E estamos de volta aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Agora são 8 horas e 26 minutos horário de Brasília. E a gente vai falar agora um pouco sobre o mercado do arroz. Vamos entender um pouquinho como que foi o encerramento do mês de julho. E o comportamento desse setor também ao longo desse mês que terminou agorinha. E vamos entender também quais são as perspectivas para o mês de agosto. Falar sobre preços, falar sobre o compasso do mercado nessa dinâmica do mercado de arroz. Tanto aqui no mercado interno quanto também no mercado externo. Observar como estão os movimentos dos principais players competidores aqui no Brasil. E para isso, para o nosso quadro de entrevistas, eu chamo o Evandro Oliveira. Que é analista e consultor das safras e mercado, portanto. E já para o nosso quadro de entrevistas. Música Muito bom dia, Evandro Oliveira. Seja muito bem-vindo aqui com a gente, meu caro. Bom dia, bom dia a todos. Satisfação estar participando novamente. Satisfação é toda nossa. Evandro, só para a gente entender um pouquinho. Hoje é dia 6 de agosto, a gente mal virou a folhinha do calendário. Eu queria entender e também trazer para a nossa audiência aqui do Notícias Agrícolas um resuminho de como que foi o comportamento ali do mercado do arroz ao longo do mês de julho. Pós todo aquele rebuliço de leilão, de enchente no Rio Grande do Sul. Vai faltar arroz, não vai faltar arroz. Tem arroz, não tem arroz. No final das contas, virou toda uma investigação. E aí agora eu queria saber como é que ficou o mercado do arroz ao longo do mês de julho. Como que a gente viu a questão de preços, dinâmica de negociações. Como que a gente viu também o mercado externo se movimentar. Para daí depois a gente partir, quais são as perspectivas para agosto. Perfeito. Então, o mercado de arroz passou por todas essas turbulências desse ano. Então, um ano de muita turbulência, um ano de muita incerteza. Primeiramente com a questão climática. E disso eu não falo somente das enchentes. Porque o mercado do arroz já vinha sofrendo com o clima desde a virada do ano. Onde tivemos casos de ventos fortes e chuvas que resultaram no acamamento das lavouras. Em seguida veio o duro golpe das enchentes. Mas com as colheitas já perto do encerramento. E na sequência tivemos mais essas turbulências no âmbito político. Que trouxeram todo esse cenário de incerteza. Então, principalmente trazendo o panorama mais para julho. Que explica esse comportamento no mês de julho. Lá no período das enchentes, com toda aquela polêmica de que ia faltar arroz. Os consumidores acabaram correndo ao supermercado. Um fenômeno semelhante ao que foi visto na pandemia. Onde comumente os consumidores tentam se abastecer. Se preparando para esses eventos que ocorrem. Como a pandemia, como as enchentes. Ou com a possibilidade de faltar arroz. E acabaram formando estoques. E não somente de arroz. Como também do feijão. Que são dois produtos complementares. Então, por conta dessa formação de estoques dos consumidores nesse período. Agora, no mês de julho, o mercado travou geral. Então, o mês de julho foi um mês bastante arrastado. Com pouca coisa acontecendo. Onde o arroz encontrou uma certa sustentação somente em uma demanda externa. Uma demanda externa retornando muito por conta da forte desvalorização do real. O real que é uma das moedas com a maior desvalorização do planeta nesse ano de 2024. E agora, iniciando essa semana, chegando a ultrapassar a marca de R$ 5,80. Incríveis R$ 5,80. Perdeu força. Obviamente, acabou voltando para o R$ 5,70. Mas, esse câmbio tem ajudado o arroz com o retorno de uma demanda externa. Que estava concentrada nos Estados Unidos. Então, esse mês de julho, um mês de fracas vendas. A gente tem que lembrar que é um mês de recessos. Recessos escolares. E que acaba resultando em dificuldade nas vendas no varejo. E tanto o arroz quanto o feijão são dois produtos que dependem de demanda interna. O arroz tem uma demanda externa. Mas, ele depende majoritariamente de uma demanda interna. Então, um mês bastante fraco, mas segue com preços firmes e com viés de alta. E apostando em melhor demanda a partir desse mês de agosto. Evandro, o que você comentou agora, que eu até cheguei a notar aqui. Que a demanda, a sustentação nesse mês de julho, ela veio em parte da demanda externa. Que acabou segurando esse rojão por causa dessa questão da formação de estoques aqui no Brasil. Aí, quando a gente olha para os principais players concorrentes do Brasil no mercado externo. A Índia, por exemplo. Como é que eles estão de produção? Como é que eles estão de vendas? Como que a gente consegue ir amarrando as pontas com os nossos concorrentes lá fora? Quando a gente fala de concorrente, concorrente direto, a gente tem que falar de Estados Unidos. Então, Estados Unidos é o nosso grande concorrente direto. E temos que lembrar que eles vão entrar com a safra agora em setembro. Então, a nossa janela de exportação vai ficando cada vez mais curta. E a tendência é de que os Estados Unidos veio com uma safra cheia agora em setembro. lavouras em ótimas condições, o que deve resultar em uma produção bastante abundante para os Estados Unidos, que nesse momento se encontra com preços de exportação na casa dos 400 dólares a tonelada. Cerca de 50 dólares mais atrativos do que os nossos preços. Então, basicamente, nós temos somente o mês de agosto ainda para exportar alguma coisa. A partir de setembro, Estados Unidos retorna ao mercado e com campo aberto nas exportações. Agora, no continente asiático, que também deve entrar com a sua safra agora nesse restante de segundo semestre. Então, temos uma forte pressão baixista nos preços internacionais agora nesse restante de segundo semestre. E sobre a Índia, se elevam as discussões de um retorno da Índia no quadro de exportações. Lembrando que a Índia está fora das exportações já há um bom tempo, o que acabou impactando significativamente o mercado externo, com a elevação dos preços internacionais, o que gerou uma pressão maior sobre o mercado da Tailândia, segundo o maior exportador, e o é Tinã, terceiro maior exportador. E agora, nesse momento, começamos a ter uma maior probabilidade do governo indiano ceder com essa medida e retornar às exportações, por conta de um maior excedente de produção na Índia, maior, estoques mais confortáveis, o que geram preços, um alívio nos preços, que é a preocupação do governo indiano, né? Então, se elevam as chances da Índia retornar ao mercado. Enquanto isso, os preços internacionais seguem lateralizados, né? Com essa pressão de demanda sobre esses dois exportadores, a Tailândia e o Vietnã. Então, voltando à Índia para o cenário de exportação, aí sim nós poderemos encontrar uma queda mais contundente dos preços internacionais. Então, muita atenção sobre a Índia nesse momento e para nós, principalmente, os Estados Unidos, né? Porque a partir de setembro teremos muito mais dificuldade no cenário das exportações. E, Evandro, você citou essa questão dos Estados Unidos, inclusive da competitividade, né? Que eles estão ali 50 dólares por tonelada mais competitivos que a gente. gente, nós vimos ontem toda uma movimentação mais macroeconômica, né? Envolvendo ali Japão, um temor de recessão nos Estados Unidos. No que que isso pode resvalar na questão dos preços do arroz por lá e, por sua vez, também acabar esbarrando nos preços por aqui? Tem alguma relação? Tem alguma chance disso acontecer? Por enquanto, ainda é cedo para se falar, né? Mas um dos efeitos seria, principalmente, na moeda, né? Então, se o dólar sofrer algum impacto por conta dessa questão econômica norte-americana, e não só norte-americana, né? Lembrando que esse é um temor global. A China também entra nessa questão desse temor de recessão por conta de alguns eventos econômicos que tivemos recentemente. Então, o principal movimento, a principal preocupação seria em relação à moeda, né? Então, uma desvalorização ou valorização significativa do dólar poderia ter impacto nos preços do arroz nos Estados Unidos, né? Então, acabaria mexendo com as paridades, né? Então, poderia vir a beneficiar o Brasil também, se de fato isso viesse a acontecer. Mas ainda são especulações, né? Foi uma segunda-feira muito conturbada, muitos economistas ficam em cima do muro. Então, ainda é cedo para se falar sobre essa questão. Então, o que se mais discute nesse momento seria a eleição nos Estados Unidos, né? Muitos têm se perguntado como que a eleição nos Estados Unidos pode vir a impactar o mercado do arroz, né? Então, temos a questão de que um dos candidatos, o Trump, né? Então, ele é mais voltado à questão da guerra comercial com a China. Então, com base nisso, já saberemos que teremos um embate dos Estados Unidos com o continente asiático, ali, principalmente a China. E outra questão é que, para concorrer nessa guerra econômica com a China, temos a chance dos Estados Unidos desvalorizar o real. E aí sim, tornando o arroz norte-americano ainda mais atrativo, dificultando a vida do Brasil um pouco mais. Então, acredito que nessa questão, primeiramente, seria em torno do mercado cambial, né? O que deixaria o produto norte-americano mais atrativo, dificultando a vida do Brasil, ainda mais nas exportações. E, falando em exportações, né? Que você comentou que o mês de agosto agora, vamos dizer assim, é que é o respiro que a gente vai ter para fazer essas exportações ganharem um pouco mais de fôlego, já que em setembro os Estados Unidos devem entrar ali com o pé na porta com a safra de arroz. Quais são as perspectivas para as exportações de arroz do Brasil agora, no mês de agosto? A gente já tem aqui um cenário um pouco mais desenhado, algo um pouco visível já de como que isso deve acontecer, de como que esse cenário de exportações brasileiras deve ocorrer, Vandro? O mês de julho, lembrando, primeiramente, que o mês de julho não foi um mês ruim, né? Então, a gente vem exportando regularmente, ainda abaixo da última temporada, porque nessa temporada nós praticamente não exportamos arroz em casca. Exportamos alguns volumes, sim, com volumes maiores de arroz branco e volumes ainda maiores de arroz quebrado, né? Que é a variedade que tem resistido nessa temporada, com uma boa demanda do continente africano e também demandas pontuais da Europa. Então, agora a gente começa a ver uma recuperação nessa demanda pelo arroz em casca e pelo branco, né? O arroz agulhinho, o famoso arroz agulhinho que a gente consome. Então, nos lineups agora do mês de agosto, nós já temos cerca de 100 mil toneladas já programadas para embarque no mês de agosto, enquanto as importações já começam a dar sinais de enfraquecimento, porque fica cada vez mais difícil importar com o dólar nesses patamares, né? Então, nós temos ali embarques para Senegal, para Gâmbia, Venezuela tem sido um grande comprador de arroz nessa temporada, já que o México praticamente não participou nessa temporada, o México foi um grande comprador na temporada anterior e nessa temporada temos a Venezuela, que vai resistindo ali, comprando bons volumes do Brasil. E, com isso, agosto vai seguindo aí já com cerca de 100 mil toneladas já programadas para embarque, né? O mês de julho fechou com pouco mais de 100 mil toneladas, né? Cerca de 130, 140, o resultado das exportações oficial deve sair agora, nessa tarde, porém, as importações seguem superando, né? Então, mês de julho, provavelmente, as importações ainda vão vir superiores às exportações, por conta dos embarques da Tailândia, que superaram as 100 mil toneladas nesse mês de julho. Então, agora, nesse mês de agosto, temos ali 30 mil toneladas para chegar da Tailândia, mas as exportações já superam as compras externas, né? Então, com mais de 100 mil toneladas. Então, o mês de agosto tem tudo para ser o mês de superávit na balança comercial do arroz. E aí, a gente está falando das exportações, das perspectivas para o mês de agosto. Agora, para o mercado interno, o que a gente pode esperar? Já que o mês de julho foi esse mês mais lateralizado, um pouco mais ali parado, mais morno, o que a gente espera aqui para dentro, Evandro? Ótimo. Então, passando esse período de recessos, né? Que é o mês de julho, característico por menores vendas no varejo, pouco giro no varejo, né? A tendência agora é de um retorno gradual da demanda, com aqueles consumidores que formaram estoques lá em meados de maio, retornando às compras a partir de agosto. Então, a gente deve encontrar um retorno gradual dos consumidores, né? Com a demanda gradualmente melhorando, uma procura gradualmente melhor. E aí sim, a partir do último quadrimestre do ano, sazonalmente falando, é um período de melhores vendas. Então, a demanda interna pode ter uma reação mais contundente a partir do último quadrimestre do ano. Mas esse movimento, sim, deve ser iniciado já agora no mês de agosto. O feijão também está esperando esse movimento, né? Como falado, são dois produtos complementares que dependem altamente dessa reação na demanda. Isso tem muito sido discutido, né? Que esses dois produtos precisam de um trabalho voltado nessa questão do consumo, né? Seja com a inovação, trazendo novos produtos, produtos pré-prontos. Então, há muita discussão nessa questão, porque esse ano todo foi um ano bastante fraco na questão da demanda, tanto do arroz quanto do feijão. Tá certo. Evandro, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time aí das safras, cada um nas suas áreas aí de atuação, são sempre muito bem-vindos com a gente, tanto no Bom Dia Agro, quanto em toda a programação do Notícias Agrícolas. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tá, então estivemos com o Evandro Oliveira, que é analista e consultor também das safras de mercado, nos trazendo, portanto, um resumo ali de como que foi o andamento do mercado do arroz ao longo do mês de julho e de quais são as perspectivas agora para o mês de agosto. Basicamente, julho ali os preços aqui no Brasil se sustentaram e se mantiveram ali muito ancorados nas exportações, já que aqui no Brasil, devido àquela questão do medo do vai faltar arroz, não vai faltar arroz, em função da questão das enchentes no Rio Grande do Sul, lembrando, né, Rio Grande do Sul, grande produtor, maior produtor de arroz aqui no Brasil. Ficou essa dúvida, aquela corrida nos supermercados aconteceu, tal qual a gente viu acontecer na pandemia com muitos outros produtos. E aí, com essa formação de estoques dentro de muitos lares brasileiros, segundo o Evandro, então, ficou o mês de julho, esse mês um pouco mais lateralizado aqui no mercado interno. E aí, agora, a perspectiva para agosto, segundo o Evandro, é que o Brasil, ele precisa dar um gás nas exportações, porque setembro, os Estados Unidos devem chegar com uma safra cheia, devem chegar com uma safra mais competitiva, inclusive, em função de preço, em matéria de preço, perdão, em relação ao Brasil, e devem chegar com o pé na porta, ou seja, agosto é o gap aqui que o Brasil tem para dar um gás nas exportações, antes que os Estados Unidos venham, então, com esses preços um pouco melhores e com essa safra aqui mais abundante, então, que o Brasil. Mais ou menos esse é o resumo do que o Evandro trouxe para a gente aqui nas informações durante a nossa entrevista. Só trazendo, então, aqui uma informação de última hora a respeito da BRF, que é um dos grandes frigoríficos que é exportador de carne de frango e de carne suína do mundo, uma informação que parte da agência Reuters Internacional de Notícias, é que a BRF vai pagar prêmios sobre o valor de mercado pela soja cultivada com técnicas de agricultura regenerativa e o consórcio de empresas que é integrado pela BRF informou isso agora nessa terça-feira, então, dia 6 de agosto. O consórcio, que agrupou também empresas como a Bayer, busca ainda promover tais práticas, as práticas de agricultura regenerativa, que são mais sustentáveis, geram impactos positivos ao meio ambiente, por meio de oferta técnica e também de análises de solo e carbono gratuita aos produtores. Vamos lembrar que o Brasil acaba sendo, muitas vezes, demonizado por causa da agricultura, apesar de fornecer produtos com qualidade e em escala para o mundo inteiro, muitas vezes acaba recebendo uma devolutiva desfavorável, então, a gente está aqui com essa informação dessa promoção desse tipo de técnica de agricultura regenerativa. Então, vejam só, os agricultores que fornecerem soja cultivada com agricultura regenerativa receberão da BRF um prêmio de 2% sobre o valor de mercado da matéria-prima para a ração que vai alimentar as criações da indústria de carnes, informou o consórcio. Então, essa é uma das informações. Outra informação que acabou de chegar para a gente aqui também, em relação, é uma informação mais voltada para a área da economia, é uma informação que o Banco Central não vai hesitar em elevar os juros se julgar apropriados, segundo uma ata. Então, vejam só, também informações que partem da agência Reuters de Notícias, que diz justamente isso, que o Banco Central não vai hesitar em elevar taxas de juros para assegurar a convergência da inflação à meta, caso julgue apropriado, segundo a última ata da reunião do COPOM, Comitê de Política Monetária, e ressaltando que o momento exige uma cautela ainda maior. Nesse documento divulgado hoje, na terça-feira, dia 6 de agosto, a autoridade monetária enfatizou que o desenrolar do cenário vai ser particularmente importante para definir os próximos passos na condução dos juros, não sendo possível se comprometer com indicações futuras para a política monetária. Abre aspas, então, para essa ata do Banco Central. O Comitê avalia a melhor estratégia. De um lado, se a estratégia de manutenção da taxa de juros por tempo suficientemente longo levará a inflação à meta no horizonte relevante. De outro lado, o Comitê unanimemente reforçou que não hesitará em elevar a taxa de juros para assegurar a convergência da inflação da meta se julgar apropriado. Então, a gente tem essas informações em relação ao panorama econômico aqui do Brasil sobre as taxas de juros e, claro, essas informações você confere com muito mais detalhes no site do Notícias Agrícolas. Agora, vamos dar uma olhadinha no nosso chat, vamos ver quem está interagindo com a gente no nosso quadro Fala, Produtor. Agora são 8 horas e 48 minutos horário de Brasília. Lembrando a vocês que a Carlinha Mendes, ela volta amanhã. Eu estou aqui hoje. Ontem a Carlinha, ela estava no Congresso da Abag, hoje ela está no Congresso da Andave lá em São Paulo. A mulher não para, para quem acha que ela tirou folga, não tirou folga, ela está trabalhando, está trazendo conteúdos exclusivos para vocês. Eu já deixei no link aqui do chat, então, os conteúdos que ela trouxe e que já estão na página exclusiva no Notícias Agrícolas a respeito do Congresso da Abag e, claro, que vocês vão poder acompanhar também tudo o que a Carlinha produzir de informação extremamente relevante e bem apurada do Congresso da Andave, tá certo? Então, fiquem ligados na nossa programação ao longo do dia para vocês não perderem nada, tá bom? Então, vamos lá ao nosso chat. Vamos ver os nossos sócios que estão por aqui. Jonathan Freitas, bom dia, Jonathan, sempre com a gente. A Lilian Henke, nossa querida lá de Panambi, no Rio Grande do Sul. Muito bom dia, viu, Lilian? Dona Lica, Eliana Carvalho, muito bom dia, Agro. Bom dia a todos. Muito bom dia, viu, Dona Lica? A senhora é uma querida. Um beijo, viu? Ó, o Cleidson Conte tá falando... Olha só, tem uma audiência internacional aqui, ó, no Paraguai. Cleidson Conte tá falando de Naranjal. Conte, é. Isso, tá falando da cidade de Naranjal. Seria Laranjal a tradução? Acho que sim. É isso, gente. Ó, eu deixo o convite para vocês, então, acompanharem a nossa programação ao longo do dia. Você que tá assistindo no YouTube, você já curtiu a nossa página já aqui no YouTube? Já se inscreveu? Já deixou o seu like nos nossos vídeos? Então, olha só. Ative o sininho para receber as notificações. Se inscreva na nossa página, Notícias Agrícolas Oficial, tá certo? E aí você não perde nenhuma transmissão que começar ao vivo. Você não perde nenhum vídeo que entrar no nosso YouTube. Você vai ser sempre o produtor rural mais bem informado. E amanhã, às 8 horas da manhã, Carlinha Mendes está de volta aqui no Bom Dia Agro. Eu volto para de trás da tela para conversar com vocês pelo chat, tá certo? Bom dia, boa terça-feira para todos vocês e bons negócios. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho